Tudo que é um planejamento e não segue as etapas, pode trazer prejuízo, né? E que tenha sempre um bom profissional, né? Exatamente. Precisamos... Eu sempre falo o seguinte, confiança. Confiança é a chave do sucesso. Procure um profissional que você confie e tem que haver aquela mútua, né? Confiança. A confiança mútua. E você tem que expor pra ele quais são os seus medos e o profissional tem que esclarecer quais os riscos que você corre, te oferecer opções de tratamento e explicar o porquê. E eu tenho certeza que após esse diálogo, o paciente vai se sentir seguro pra escolher a opção correta, né? E o profissional tem que orientar e fazer o que é correto. Não que o paciente deseje. O paciente não sabe o que é melhor pra ele, né? É nossa obrigação orientar. E aí a gente pode oferecer algumas opções. Olha aí que bacana. Então, o tratamento ele é personalizado de acordo com o paciente, doutor. Exatamente. O tratamento deve ser personalizado. O tratamento que você vai receber, ele não serve pra mim, né? Não adianta chegar com a foto do fulano, do ciclano, da... Eu quero o dente branco assim. É. Não, até que a cor, a cor eu não interfiro muito. Eu oriento, tá? Eu oriento... Eu posso escolher? Não, eu quero uma tonalidade menos ou mais. Eu tenho... Eu posso escolher dessa forma, doutor? Pode, o sorriso é seu. Quero mais branco, menos branco. Pode, pode sorrir. Pode escolher, o sorriso é seu. Desde que não comprometa a qualidade do tratamento, pra mim tá tudo bem. Você pode escolher a cor. Eu vou te orientar, né? É minha obrigação te orientar. Mas a cor é você quem deve escolher, tá? Agora sim, existem pacientes que às vezes escolhem, faz essa escolha baseado, ah, porque o meu esposo, a minha tia, a minha mãe... Não. O sorriso é seu. Não peça opinião pra outra pessoa. Porque às vezes você vai, né, seguir o conselho de outra pessoa e não vai ficar feliz e não vai resolver o seu problema. Né? Né?